Hoje eu tô tranquilo, eu tô numa bala e acima A onda é choca, agora já está no chão Putaria vibe de sinceridade, então vai beber no Paraná Vem pra cá, fudei uma onda No Vale da Colômbia Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando 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 Jogando, 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 jogando No Baile da Colômbia, no Baile da Colômbia Vou fumar o baseado e tacar o pó nessa piranha No Baile da Colômbia, no Baile Vou fumar o baseado e tacar o pó nessa piranha Vem de pa, vem de pa, vem de pa Vem de pa, vem de pa Vem do barulho pro Juni 22 e que eu vi o Chris aí Vem, 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 vem É muito ritmo, é muito ritmo junto, mano Hoje eu tô tranquilo Eu tô no melhor bala da cidade A onda de a tchaca dela só arrasta no chão Putaria vibe de sinceridade Então vai beber, não para não Vem pra cá Fudei uma onda pro vale da colônia Vem, 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 vem Vem jogando, vem jogando, vem jogando Jogando, 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 jogando Quero vim, vai! Muito barulho pro coisa! Tamo junto meu mano! É muito hit! Tamo junto família, barulho, DVD do Kevin Cristal, muito brabo!